A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A Unicorsan, a Universidade Corporativa da Corsan, não é uma instituição de nível superior. Ela não é uma universidade regular como as outras. Ela, na verdade, é um organismo interno da companhia que tem como foco capacitar os empregados, capacitar o nosso quadro na área específica do saneamento. Específica naquilo que as universidades regulares não conseguem entregar aos profissionais. E também aperfeiçoar o processo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, intelectual, dos quadros da companhia. Um exemplo muito simples. Um engenheiro civil formado, ele passa num concurso, entra num concurso na Corsan, ele está lá, habilitado a fazer obras, a fazer seus projetos. Mas a universidade regular, ela não aprofunda especificamente seus conhecimentos na área de saneamento. Ele não sai da universidade plenamente conhecedor de como fazer uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, como funciona um sistema de distribuição. A Unicorsan, através de cursos de nivelamento, de aperfeiçoamento, através de parcerias com instituições de nível superior, pode oferecer pós-graduação, entre outros mecanismos a esses profissionais. Vai também conseguir capacitar os empregados da área operacional, para ter melhor produtividade, no que diz respeito aos nossos indicadores, evitar perdas, evitar desperdícios. O foco da Unicorsan, efetivamente, é a ampliação do conhecimento e, consequentemente, a ampliação do alcance do trabalho da Companhia Rio Grande de Saneamento. A primeira parceria que foi selada pela Unicorsan, já no seu dia de lançamento, foi com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Nesse dia, nós já celebramos um termo de cooperação, que possibilitará a UERGS utilizar todos os espaços físicos da UERGS pelo Estado e fazer também parcerias com os cursos de gestão ambiental, para aperfeiçoar os seus quadros. Aqui em Itapos, é um exemplo muito claro disso. A UERGS funciona e tem um curso operando justamente nessa área. Nós esperamos, a partir de 2017, fazer um grande trabalho de qualificação, de ampliação do conhecimento dos nossos empregados em toda a região, usando como base a UERGS aqui em Itapos.